situação com o tubarão, parece que cachorro não tem medo de tubarão, né? E aconteceu nesse final de semana, e é a nossa primeira matéria exclusiva, um campeonato de surf dog, e a gente traz pra você quem tava lá era o Ivan, surfando com o Bono, um cachorro que já é quatro vezes campeão mundial. Será que deu pra eles? Vamos lá, roda aí pra mim. Fala galera, beleza? Tô aqui com o Bono, meu nome é Ivan. Ivan, a gente tá aqui indo pra Huntington Beach agora aqui, pra praia onde vai ser realizado o campeonato amanhã. A gente vai dar um treininho. Quero falar pra vocês que a gente tá super bem treinado, o Bono tem surfado bastante comigo, e é o nosso quinto ano consecutivo aqui, né? Nós ganhamos aí os outros quatro anos, então vamos tentar aí o inédito quinto campeonato consecutivo, e a expectativa é ótima, eu acho que já vimos a previsão que vai ter onda, e esse ano temos uma novidade, temos uma equipe brasileira com três cachorros, e é muito legal saber que o Bono influenciou uma galera aí hoje em dia. Então, conto com vocês, com a torcida de vocês, grande abraço, birra! Irmão, beleza? Cara, é, infelizmente, pô, faltou uma onda, peguei só uma onda boa, aí tive uma nota boa pra caramba, mas faltou mais uma, só que como demorou muito pra vir, fiquei esperando a série que não veio. Então, aí, infelizmente o Bono não conseguiu esse pentacampeonato inédito pro Brasil, mas você vê as imagens aí que chegaram pra gente lá de Huntington, né, Beach, onde aconteceram essa etapa, na realidade, onde aconteceu essa etapa do campeonato de surf dog. O Ivan diz que ainda tem mais algumas coisas pra mandar pra gente, a gente vai mostrar, porque é algo que é muito bacana, chamou a atenção da imprensa local, chamou a atenção da imprensa mundial, as pessoas já sabem que acontece esse evento anualmente lá na Califórnia, né, mas não deu pro Bono, mas enfim, o que vale é participar. E você viu ele explicando que na realidade tem uma equipe brasileira dessa vez, não era apenas ele, que tava lá, essa equipe tava lá na praia participando. Agora vou dizer, são mais corajosos do que muito humano, vamos combinar. Eu não subo numa prancha dessa, mas de jeito nenhum. Não sou bom nisso. Olha lá, e o cachorro queria mesmo ir pra água. Vamos embora, tio, vamos embora, eu quero ir. Uns mais, outros menos, né, enfim. Mas olha, é fantástico, né, e os bichos gostam, né, e não sei se vocês perceberam, mas muitos desses cães são, além dos labradores, que são cães de água, etc., muito vira-lata, né, tem bastante vira-latinha, né, olha só, e os caras são bons demais. Enfim, não deu pro Bono, infelizmente, mas ano que vem tem mais, e eu queria agradecer o Ivan e queria agradecer a Jaqueline Felipeto, que lá de Curitiba mandou pra gente a primeira matéria que a gente exibiu no final de semana. Nessa, numa primeira entrevista, e depois a gente acompanhou essa passagem do Bono aqui, do Bono e do Ivan, aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, nesse campeonato de surf dog. Você já tinha ouvido falar em surf dog? Alguém já tinha ouvido falar de surf dog? Não, né? Enfim, é, acontece. Sexta-feira que eu ouvi falar a primeira vez também. Eu achava que era só brincadeira isso, mas não, funciona, né, enfim. Você já escolheu o seu candidato já? Inclusive o seu candidato pra deputado estadual? Tem um candidato lá no Brasil que chama Rola, sabia? É verdade, ele era do Mato Grosso do Sul.